Senadora, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de mil reais em média por domicílio e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em dois anos. Eu concordo completamente, por isso o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo propõe uma profunda reforma fiscal que deixa líquidos 300 bilhões de reais por ano. Com 100 bilhões de reais eu quero abater impostos, especialmente sobre os mais pobres e a classe média e com 200 bilhões de reais retomar o desenvolvimento. Porém, isso tem tempo para conseguir. E qual é a minha proposta então? É renegociar imediatamente a dívida das famílias, porque o consumo das famílias é o maior motor de atividade econômica. Renegociar, enfim, a dívida das empresas. 6 milhões de empresas estão no Serasa. 6 milhões na antessala de quebrar. E fazer um grande e massivo programa de emprego retomando 14 mil obras paradas. E o recurso para isso está previsto no corte de 20% de todas as renúncias fiscais. Eu dei o exemplo aqui de salmão, mas são 350 bilhões de reais de impostos devidos que o governo dispensa e se eu cortar 20% disso com 70 bilhões de reais por ano, eu retomo as 14 mil obras paradas empregando gente com dificuldade de qualificação.